Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. E atendendo ao pedido da Jardina, hoje eu vou ensinar para vocês a fazer essa linda bandana babador no tamanho P. Então, fiquem até o final do vídeo, porque depois eu também vou passar para vocês o tamanho da bandana babador G, ok? Então, vamos lá ao passo a passo. Nós vamos utilizar o tamanho M, o molde do M, que eu já ensinei para vocês a fazer aqui no canal. Inclusive, no primeiro comentário eu vou deixar o link da bandana babador tamanho M, porque nós vamos precisar desse molde. Geralmente, conforme eu falei para vocês, eu gosto de passar o meu molde para o feltro, que eu acho que fica mais fácil depois para cortar. Então, nós vamos pegar o molde da M, vamos fazer no papel, e aí nós vamos dobrar no meio esse molde. E daí, para fazer o tamanho P, nós vamos aqui diminuir 1,5 cm. Então, nós vamos marcar aqui na lateral, olha, 1,5 cm. E aí, nós vamos fazer na volta inteira, e depois nós vamos cortar, tá bom? Então, vamos lá. E aí, nós vamos lá. Prontinho, pessoal, aqui está o molde do tamanho P. Aí, vocês viram que eu fui marcando 1 cm, depois vocês podem riscar, né? E depois cortar, que esse daqui vai ser o molde da bandana babador, o tamanho P. Aí, nós vamos passar para o tecido, né? Eu já deixei aqui cortado, olha só que gracinha. E eu cortei com a tesoura de picote, tá bom, pessoal? Que é essa daqui, para não desfiar. Eu estou usando esse tecido aqui, ele é Oxford. Olha que lindo! Você pode estar usando esse tecido também, porque tem umas estampas muito lindas, e também ele é um tecido mais em conta do que o tricoline. E agora, nós vamos enfeitar aqui, fazer o acabamento dessa golinha. Para essa daqui, eu vou estar utilizando uma renda. Que é essa daqui, pessoal, olha só. Ela tem 1 cm, o tamanho dela, 1 cm. E o que nós vamos fazer? Nós vamos colar essa renda, tudo aqui em volta da bandana babador, tá certo? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Para colar, pessoal, vocês podem usar a cola de tecido ou a cola de silicone, tá bom? Olha que gracinha que ficou essa bandana babador. E agora, aqui na parte de cima, nós vamos colar a fita de cetim. A fita de cetim número 9, tamanho de 55 cm. Uma cor, né, que está combinando com a sua rendinha. Aí, nós vamos colar aqui em cima, a fita de cetim número 1. Para terminar, acha o meio certinho, cola bonitinho. E a nossa bandana babador, tamanho P, já está pronta. Fica uma gracinha, gente. O que vocês acharam? Então, esse daqui é o tamanho P. E para fazer o tamanho G, aí vocês vão usar aquele mesmo molde da M e vão acrescentar aqui do lado 2 cm. Tá certo? O que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. E também, deixe nos comentários quais vídeos que vocês gostariam que eu trouxesse para vocês. Assim que possível, eu vou atendendo aos pedidos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.